Muito bem, estamos de volta com o maior churrasqueiro do Brasil, do canal Churrasqueadas, Elmiro, seja bem-vindo, seja bem-vindo aqui agora a vaga do Raul Gil e a do Roger, boladinho com o Raul Gil está o Roger aqui, nossa central do churrasco. Fechou, é maravilhoso esse ambiente, solzinho, não é verdade? Mas olha só, a todas aquelas carnes que você mostrou lá, nós churrasqueamos aqui, inclusive aquela que você falou que era sopa, a manteiga, fizemos pão de alho. Eu vou pedir para o Balé, vem cá Balé, mostra de pertinho aí, que você vai falando o que nós temos aqui. Aliás, o que é isso aqui? É para pentear o cabelo? Não, esse aí é para espetar a carne na hora de cortar. Na hora de cortar. Para não escorregar. Olha só, olha a coxinha da Marilu, como é que ficou. Eu não estou igual ao Wolverine? Igualzinho. Bem, essa aqui é a coxinha da Marilu. Nossa, da Marilu. Legumes, para quem não gosta de carne, tem muita gente que é vegano, vegetariano, tem legumes grelhados. Dá para fazer churrasco para quem não gosta de carne? Pronto, dá para fazer. Atenção você que está assistindo isso, não gosta de carne. O Zé Almir aqui, muito gentil, diz que dá para fazer churrasco, mas enfim, no meu churrasco nunca aparece, tá bom? Mas é maravilhoso, legumes, depois de grelhado, pica bem, picadinho, um azeite, um salzinho, batata rústica. Batata rústica. Olha só que acompanhamento, para quem não gosta de churrasco, essa aí é azeite, uma pimentinha do reino. E está feita. Está pronto, um alecrim, berinjela, pão de alho, maravilhoso, que a gente faz aquela manteiga, requeijão, o queijo parmesão, certo? Uma pitada de orégano também. Pelo que eu vejo, isso aqui é uma beliche. Aqui embaixo, o que que tem? Aqui é o jacaré. Jacaré? O lobo do jacaré, olha só, que bacana. O traje a rigor, olha lá, o traje a rigor está lá, está bem? A linguiçinha do chiquinho. Eles estão salivando para comer o jacaré. A linguiça do chiquinha, é chiquinha. A linguiça dele. A do diguinho? A linguiça do diguinho? A linguiça do diguinho. Não, não é desse tamanho, não. Está aí. Não, não é tudo isso, não. Não é tudo isso aí, não. Isso aqui, o que que é? Esse aqui é o contra filé. Mas parece uma picanha. Parece uma picanha, mas lá na Argentina é bife de chorizo. Bife de chorizo. É. Espera aí, o bife de chorizo é o nosso contra filé? Sai do contra filé. Sai do contra filé. Lá na Argentina também, a gente extrai do contra filé. Muito bem. A picanha, olha. A linguiça do diguinho. Olha aí os bifes de chorizo. Cala a boca aí. A linguiça do diguinho. Esse é coraçãozinho. É coração, mas lembra, lembra. Muito gostoso, por sinal. E olha esse petão da picanha, que lindo. Picanha. Espetáculo. E esse aqui, contra filé? Esse é o... Pode chamar... O contra filé extrai vários cortes. Esse é outro jacaré. Outro jacaré. Outro jacaré. Certo? Opa. Olha que espetão. Suspende aquele outro, vê um pouco desse agora. Pronto. Vamos lá. Deixa eu deixar claro uma coisa. Isso aqui é improvisado. O cheiro está excelente. Mas eu faço questão que vocês... A gente fez um churrascão de laje com o maior churrasqueiro do Brasil. Mas eu faço questão que vocês entrem no canal Churrasqueadas. Para você ver a qualidade do churrasco. Você vai ver a textura da carne que esse cara... Cara, é o seu canal... Depois que eu conheci o seu canal, depois que eu conheci Churrasqueadas, eu não assisto mais X-Vídeos. Ah, que bacana. Muito obrigado. Seu canal cumpre o papel. Eu tenho mais orgasmo vendo o seu canal que X-Vídeos. Eu fico honrado em ouvir isso de uma pessoa como você. Obrigado. O trágico é jacaré. E o pé de boi tem que acompanhar. Ah, o mingau, o mingau quer pé de boi, não quer? Quer pé de boi? Quem quer? Tem ele? Mingau. Eu? Né? Pé de... Você quer? Eu quero. Pronto. Tá aqui pro mingau o pé de boi. Você quer começar por qual carne? O Traja Rigor tá muito afim de experimentar o jacaré. Jacaré. Então eu vou pedir pra você servir o jacaré pra ele. Essa fumaça é a melhor inalação que eu tomei na vida. Jacaré. Vamos lá no jacaré. Ô, Jassa, quer experimentar o jacaré? Então vem cá, Jassa. Vem, vem, vem. Jacaré. É. Não, assim... E seus filhos é de menor. Depois o SBT não deixa. Depois o SBT não deixa pro ar. Carne de jacaré. Mas leva lá pra eles. Leva. Vamos levar pra todo mundo. Tem churrasco? Já comeu jacaré, Jassa? Posso? Vai lá. Prazer, por favor. Delicioso. Tem gosto do quê? Parece linguiça de frango, né? Parece linguiça de frango, mas tem uma textura de peixe. Também. Tem uma textura de peixe. E você sabe do que tem gosto? De jacaré. Também acho. Vocês vão querer jacaré aí? Jacaré. É muito bom. Muito bom. Ah, Diguinho, o que você tá fazendo comendo pão com amendoim, velho? A carne tá chegando. Aguenta aí, seu porco. Ah, pelo amor de Deus, velho. Chiquinho, leva lá, leva, 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 leva. Leva aqui pra todo mundo. Olha a Camila, cadê a Camila? Pega aqui, pega aqui. Camila tá grávida. A nossa produtora tá grávida. Traz a prenha aqui. Ela tá a prenha. Camila, a nossa produtora, tá grávida. Sim. E disse que o nenê dela tá com desejo de comer pão de alho. Pão de alho, pronto. Só que eu falei, ai, vem cá. Tá fugindo, você não quer pão de alho? Leva lá pro pessoal. Vai servir. Ei, por favor, leva pra servir pro pessoal. Há quantos meses já? Pão de alho. Como é que tá o nosso Danilinho? É muito bem. Hã? Você vai pôr o nome dele de Danilo. Vai chamar Danilo. Não é? Sou homenagem. Eu tô com vergonha. Não, mas o... Pão de alho. Pão de alho. Posso anunciar pro Brasil... Como chama seu marido? Vinícius. Posso anunciar pro Brasil que o filho da Camila e do Vinícius vai se chamar Danilo? Anuncia pro Vinícius, então. Vamos ver o que ele acha. Olha aí, Vinícius. Bela escolha de nome. Parabéns. Uma grande homenagem. Estou alimentando o Danilinho com pão de alho da melhor qualidade aqui. Tá aí. Coloca mais um. Mais um? Tá, tá, tá. Pronto. Isso. Vai lá. Tchau, Camila. Tchau. E boa sorte pro neném. De quem que é o filho mesmo? O meu marido. O Vinícius, o Vinícius, marido dela. Comeram o jacaré? Levaram o jacaré e não comeram. Eu vou levar o jacaré lá. Tem mais. Não, o jacaré era mais curiosidade. A gente tá esperando o jacaré. Não, mas eu vou cortar mais, jacaré. Tem carne pra todo mundo. Vai lá, meu. Churrasco não pode faltar. Esse é pão de alho. Tem mais jacaré? Não, não serve jacaré. Já, já. Pão de alho é uma delícia, hein? Maravilhoso. Esse é uma especialidade do canal churrasqueado. Quem é? Olha aí. Não quis parar. Não vou pegar mais jacaré, não. Dá o fora daqui. O churrasco é nosso. Aê. Oi, vem cá, esquilo. É o diretor do Fofocalizando. Passou crescendo os olhos no meu churrasco. Quem que é? Quero ver se o Fofocalizando vai falar disso. Tô de olho na livre, hein? Tá arrumando briga no churrasco. Coisa horrível. Tamo aqui pra comer, pessoal. Vamos parar de briga. Harmonia. Vamos lá. Puxa a minha aí, Roger. Vamos lá. Enquanto o Zé Almiro toca o corte do jacaré. Tô no churrasco, o José é o palmito. Olha que maravilha, Roger. E ao meu lado tá com fome o palmito. Mas tô no churrasco, tô no churrasco. Vocês não me acompanham? Que banda bosta. Vamos levar lá pro traje. Certo. O jacaré. O jacaré é bom com limão, com molho oscuro. Olha, esse jacaré produzido em cativeiro, ele é muito saboroso e macio assim. Tempero simples. Não precisa de limão, de nada. Assim basta. Eu não recomendo. Mas o churrasco é de quem quiser. Olha aí o jacaré que vocês estão querendo experimentar. Segura aí que é de vocês. Legal, jacaré. Quero agradecer o bacalhau e o Klein. São as únicas pessoas que se portam como ser humano decente no traje a rigor. Ah, falou você. Vamos lá. O que é agora? Vamos experimentar essa picanhosa aí? Opa! Picanha, picanha. Ô, Roger, queria pedir pro Roger, se for ficar no meio do take geral, só fica de frente pra câmera. Eu não tinha reparado que tinha uma câmera, achei que eles estavam fora. Não, não. Então, deixa eu te explicar. É um programa de TV, né? E aí, fazer um programa de TV tem que ter câmera. É o seguinte. O meu lado de trás é mais sério. Olha o que eu vou. Ô, 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 ô. O Zé Almir, você tá famoso. O pessoal te para na rua. Muito. E o que que eles... Brasil de ponta a ponta. Se param na rua, o que que eles querem? Eles querem um autógrafo? Eles querem uma foto? Eles querem que você fale o seu bordão? Os três. Os três. Incrível, Danilo. É? Os três. Eu vim ontem do Sul. Ah. Todos lá, na foto. Fala aquele bom, muito bom. Na foto, eu tirando foto, o pessoal pedindo pra falar o bordão. E não te enche o saco, não? Você gosta? Ah, eu sinto orgulhoso, porque a gente tá beneficiando muita gente, tem muita gente. Danilo, outro dia a gente recebeu, assim, aqueles comentários, né? Um seguidor sofrendo de leucemia, contou pra gente que ele não conseguia comer e ao ver o programa Canal Churrasqueado, abriu o apetite e ele conseguia se alimentar e tava se curando. Isso é demais, hein? Isso é demais, cara. Eu fiquei honrado. Eu vou falar e vou repetir. O seu canal dá água na boca. É bacana, é bacana. Legal isso. O cara tá se tratando de leucemia, sem apetite. O seu canal abriu o apetite. Abriu o apetite, hein? O seu canal é fora de série, cara. Não, é bacana. Eu fiquei muito, eu fiquei emocionado desses comentários, porque são vários. Tem aqueles caras xarope que te param na rua, porque brasileiro é espertão, né? Eles me param na rua e falam, conta uma piada aí. O pessoal te para na rua e fala, assa uma picanha pra mim, vai lá. O pessoal faz isso? Fazem. Mas a gente leva na boa churrasqueiro. O churrasqueiro leva tudo na boa. É, os caras te chamam, vai lá em casa, lá. Eu vou fazer um churrasco, quero te convidar. Isso. Eles querem que você trabalhe pra eles. Exatamente. Tem muito, tem muito. Dependendo do caso, eu vou com o maior prazer. Tem uns caras que te param e falam, vem no meu programa de TV pra fazer carne pra mim. Cala a boca, vamos lá, vem cá, vem cá. Quem quer espeto de coração? Quem curte aí? Opa! Mas assim, prepara a picanha, que eu levo o coração pra Juliana. Fechou. Picanha, picanha. Esse espetão de picanha, Daniel, ele serve casqueirado. Espetá com os ajudantes aí, se os ajudantes quiserem vir ajudar a servir, eles podem ficar à vontade, tá? Serve casqueiradinha assim, ó. Casqueiradinha assim. Olha que coisa mais linda, Daniel, ó. Meu Deus, que maravilha. Olha isso. Olha, legal a entrevista, tá? Mas foi por isso que eu te chamei, cara. Deixa a cara. Olha. Olha a suculência. Ó. Ó. Aí você corrija o sal e leva de volta pra churrasqueira quantas vezes for necessário. Quer bem passado, tá aqui desse lado. Quer mal passado, desse lado aqui. E assim vai. Desculpa. E assim que a gente pica e tal e vai se servindo. Mas tem algum segredo aí. Eu já comi... Sabe qual que é o segredo? Eu já comi muitas picanhas. Essa churrasqueira é improvisada. Sim. E essa picanha aqui está acima da média de outros que eu já comi em churrascaria, inclusive. Por quê? Por quê? Nós só usamos aquele salzinho triturado. Nada mais. Aí destaca o sabor da carne. Não fica botando um monte de tempero. Aí após assado você pode... Mas tem pouco que não dá uma picanha tão boa, cara. Você pode usar vários tipos de acompanhamentos, molhos, temperos. Existe uma infinidade. Ó. Se foi tão boa... Então... É bom com picanha esse molho? É ótimo. Eu gosto mais da pura, mas vou experimentar o molho. Eu estou doido para falar o meu bordão e eu quero que você me acompanhe. Essa picanha está... Bom! Muito bom! Aê! Isso valeu o molho. Eu queria muito falar o bordão também, mas não está dando. Não comi. Pega aqui os ganados. Obrigado, mamãe. Cara, fora de sério. É incrível. A simplicidade. Churrasco está na simplicidade. Picanha e salzinho. Nada mais. Você é um excelente churrasqueiro, sempre trabalhou com carne. Mas o que te levou a ir para a frente da câmera, a virar apresentador? Foi por acaso. Eu fiquei desempregado, certo? Eu trabalhava no frigorífico, na área comercial, o frigorífico quebrou. Eu também quebrei, fiquei desempregado. Aí uns amigos, o Zé Almira, você entende tanto de carne? Por que você não grava um videozinho ensinando a gente? Aí a gente começou a gravar um video. Eu fui atrás do Marcel, que é da produtora, que a gente é parceiro RGB Filmes. Fui atrás dele. Marcel, vamos montar um programa. O Marcel concordou, estamos até hoje juntos, certo? Fizemos um programa piloto, só que não conseguimos comercializar com as TVs regionais. No final de 2016, a gente jogou esses programas na internet, lá mais ou menos em outubro, novembro de 2016. Teve vídeo que deu mais de 3 milhões de visualizações lá naquela época. Aí a gente começou a projetar esses vídeos só para a internet. Mas uma coisa eu quero te falar, Danilo, a gente não consegue nada sozinho. Eu tenho uma equipe, tenho os colaboradores, esse pessoal bacana, que nos acompanha, está junto com a gente aí, Brasil afora. Ele precisava ouvir isso, viu? Ele precisava ouvir isso, cala a boca. Ele consegue nada sozinho. Olha, ainda bem que vocês fizeram o vídeo ali meio que por acaso, porque é o melhor canal de churrasco que eu conheço. Eu fico honrado de ouvir isso de você. Muito obrigado, espero que você volte em breve. Com o maior prazer desse mundo. E vai rolar o Festival Churrasqueadas em São Paulo. Ah, sim, a gente está trabalhando. Nós fizemos um ali no interior de São Paulo, em Rafar. Fizemos para 1.500 pessoas. Tiveram mais de 2.000 pessoas lá. O Festival Magnífico teve muito sucesso. Então, a gente... Esse é um produto do Churrasqueadas, o Festival Churrasqueadas. Nós estamos trabalhando para que seja agora, em março de 2020, aqui em São Paulo. E depois Belo Horizonte, as capitais, no modo geral, a gente vai trabalhar com esse festival. Eu tenho Instagram, eu sou mentido. Qual que é o Instagram? José Omiro Oficial. Entra no José Omiro Oficial. Siga o canal Churrasqueadas. Se inscrevam lá, gente. Não gostam da nada. Porque é bom, é muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito obrigado. Para a gente encerrar, deixa uma dica de ouro para o brasileiro. Porque o brasileiro é churrasqueiro e adora churrasco. Deixa uma dica de ouro aí para o churrasqueiro do Brasil. A dica de ouro para o churrasqueiro do Brasil. Reúna a família, os amigos e assa nem que for um pedacinho de linguiça, mas faça churrasco. Não custa caro e é muito prazeroso. Essa é a dica de ouro, não tem outra melhor. Muito bem, José Omiro de Moraes, churrasqueadas. Obrigado, eu quero mais. Quero comer, deixa aqui. Quero comer. Vamos ver o jacaré? Quem quer jacaré? Quem quer comer? Quem quer comer? Quem quer comer? Isso é tudo, pessoal.